E mais um sucesso pra você se apaixonar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Mas sua falta chega a incomodar Mãozela tudo sem o seu calor Vamos se apaixonar aí! Solta o grito que tá feliz! Colossão pra todo esse Brasil lindo! Galera dos camarotes aí, aquele beijo especial em todo o coração Vamos se apaixonar! A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar E canta comigo assim, vem! A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar se destrutar todo esse amor Bota você no colo pra animar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Não gela tudo sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Não vai conseguir se acostumar Nesse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Mangela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Dona sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não, não Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Como é que diz? Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Cadê o vitinho da galera?